E aí galera do YouTube, aqui é Koyoshiken do canal Koyoshiken Brasil Japão Estou com mais um vídeo, ontem eu ia fazer um vídeo mas não pude fazer Porque minha avó ficou doente, se sentiu mal, aí tive uns probleminhas Mas vamos rezar por ela pela melhor época, foi internada Me ajuda aí galera E vamos mudar de assunto O assunto que eu vim falar hoje é sobre acontecimentos no Japão durante a semana Tem um site no Japão que eu sempre estou lendo, observando Aí eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler as notícias de lá do Japão Aí você vai lá no link e assiste lá e lê as matérias Tudo o que acontece lá no Japão, tá certo? Mulher de 88 anos de idade É a pessoa mais velha a receber doutorado no Japão Certo? Fuji Shibazukura Shibazukura Festival 2018 Nome bem complicado isso Mas tá bom Erupções explosivas em vulcão no sul do Japão Como usar as fatias de ganache agora renovada Certo? Plutinão Prius Prius é um modelo de um carro lá no Japão Que é o carro mais que os ladrões pensam mais em roubar é esse carro aí Porque é um dos carros mais caros lá do Japão Certo, galera? Festival de Sakura em Okaziki Oferece passeio de barco 239 quilômetros Uma moto Um homem tava numa moto com 239 quilômetros de velocidade E foi preso, né? Como deveria acontecer, claro, né? E estrangeira que voltou de um país foi para o Japão Uma estrangeira Chegou lá, foi presa Por jogar um bebê no lixo Menino, misericórdia Como é que é uma mulher? Joga um bebê no lixo Isso é um absurdo Skytrax Acho que é assim Skytrax É... Divulga lista dos melhores aeroportos do mundo É... Essas foram as matérias que teve Mas tem outras matérias mais, né? Teve outras matérias Aí... Eu vou deixar o link na descrição Vocês vão lá e veem as outras matérias que tem Lá do Japão Tudinho Esse site se chama Site Mie Ok, gente? Deixa eu ver... Vamos falar agora de um... Um produto bem legal que eu achei Que é isso aqui O Pinguinos Pinguinos É... Bem complicado Mas é legalzinho Gostei É um bolo Com recheio de chocolate Ou com recheio de avelã Tem de chocolate e avelã São dois bolos Pequeno E ele vem aqui com... Vem com esse código de barra aqui, ó Pra vocês Poderem baixar um jogo Deles É um jogo deles E vocês podem também Baixar esse mesmo jogo No Google Play No Play Store, né? No Play Store Aqui é o app, ó Você vai ver aqui O nome do app Tem dois bolinhos aqui dentro Tá certo, gente? São dois bolinhos aqui Eu não vou abrir ele Porque você viu Pediu pra eu não abrir Porque ele quer comer Então pronto Esse aqui é o Pinguinos Que é um bolo Com recheio de chocolate E recheio de avelã Tá certo? Eu vou mostrar o joguinho Aqui pra vocês O joguinho aqui Bem rapidinho, ó Olha aqui o joguinho Ver se dá pra vocês Verem aí Vou mostrar aqui o jogo Olha como é que é, gente Eu não sei se ele caiu, né? Porque eu não tô olhando Não tô vendo aqui, ó Mas eu vou Caiu Eu vou fazer um videozinho Melhorzinho Junto com esse Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que faz Pra jogar ele, tá certo? Porque aqui Tá meio difícil de ver É isso aí, galera É só isso mesmo Então fique no aguardo Que semana que vem Eu vou fazer o vídeo Pra dizer o ganhador Do sorteio Do ingresso Para o Supercom Paraíba, ok? Eu vou fazer o sorteio De ingresso Para o Supercom Paraíba Dia 31 de Março Que é semana que vem E... Fiquem atentos Pra não perder Esse vídeo, viu? Porque depois que eu fizer o vídeo E postar Aí vocês vão saber Que é um ganhador, né? Esse ganhador aí Espero que tenha muita sorte Que seja uma mulher Um homem, tanto faz O que importa É quem vai ser o ganhador Então, tá certo, galera? Até a próxima Tchau, tchau Biddy bidi Biddy bidi Balm 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 Tchau, tchau.